Então é isso, vamos meninas, já já eu volto aí com vocês. Nós vamos aqui com a Andréia para a nossa pasta, porta documentos. Andréia, que bom que você está aqui, tá? Os contatos da Andréia, assim como das nossas convidadas, você vai acompanhar no vídeo, ok? Vamos lá, Andréia. Então, esse aqui é o nosso projeto. Aqui o Bruno vai mostrar, o super Bruno vai mostrar essa pasta, tá gente? Aqui? Isso, aqui a gente prende, né, papel, dá para carregar os documentos aqui também. Nós vamos começar fazendo a emenda da capa, tá? Emendando uma capa na outra. Como é que a gente faz? A gente vai pegar as duas partes de papelão cinza e vamos emendar com um pedaço de papel branco, pode ser uma cartolina ou um papel craft. Aqui eu já trouxe coladinho, porque é bem simples. É só colar uma das partes do papelão no papel e utilizando essa régua de dois centímetros, a gente une a outra parte, ok? Uhum. Tá? Após feita a colagem, nós vamos começar a encapar o tecido. Aqui eu já trouxe uma parte coladinha, eu vou demonstrar para vocês aqui como é que faz. Essa parte, onde tem menos papel, é onde a gente vai começar a colar. A gente utiliza cola branca, uma cola de boa qualidade, não pode ser uma cola escolar, porque senão o trabalho não fica bom. O trabalho não vai ficar bom, né, de qualidade. Isso. Eu gosto de usar sempre cola branca extra. Eu vou aplicando a cola com um rolinho de espuma, tá? Nós vamos espalhar por todo. Espalha mais, né? Espalha mais. Tem, é. É melhor, né? Sim. É melhor que o... A gente controla mais a quantidade da cola do que com o pincel. O pincel eu só vou utilizar aqui nos cantinhos, aonde o meu rolinho não alcança. É importante passar cola nesses cantinhos também, para o acabamento ficar perfeito. A gente tem que ter cuidado com a quantidade de cola, porque senão a cola pode vazar o nosso tecido e manchar o tecido. Ok? A primeira coisa que nós vamos fazer é, com a mão, alisar todo o tecido. E, utilizando a espátula de silicone, após alisar com a mão, a gente dá o acabamento aqui. É importante fazer bem as laterais, tá? Por causa da espessura do papelão. É o mesmo procedimento. Nós vamos alisar primeiro com as mãos, esticando bem o tecido. Se tiver alguma dobrinha, a gente levanta, a gente não puxa. A gente levanta o tecido e vamos recolocar. Se a gente puxar o tecido, ele deforma a nossa estampa, após a gente passa a espátula. Feito a aplicação do tecido, nós vamos para a parte de acabamento. Aqui eu já adiantei um ladinho. Com essa reguinha, que se chama fio de cabelo, nós vamos fazer o acabamento dos cantos. A gente encaixa no papelão. Com o auxílio aqui do cortador circular ou de um estilete, nós vamos cortar. Vamos fazer esse procedimento nos quatro cantos. É legal usar essa reguinha para fazer o acabamento perfeito do canto. Mas quem não tiver, pode cortar com a tesoura, tá? Agora nós vamos fazer a bainha. Eu gosto de passar a cola no papelão, porque se eu passo no tecido e eu passar muita cola, acaba manchando, tá? Eu só vou passar no tecido aqui no cantinho, ó. É importante colar também esse canto, para o biquinho ficar bem colado. E agora, novamente, com o auxílio da espátula, a gente vai trazer a bainha. Começando pelo meio, o acabamento vai ficar melhor. Eu vou fazer isso nos quatro cantos, tá? Primeiro sempre as partes maiores, depois as menores. Isso é por uma questão de estética. Não vai ficar cada bico de um lado, não fica tão legal. Sempre colando esse cantinho. Como essa cola é de uma secagem rápida, a gente tem que ir colocando aos poucos, senão ela seca. Cuidado sempre quando for trazer a espátula, para verificar se ela não está suja. Porque às vezes quando tem sobra de cola, tá vendo? A gente acaba manchando o nosso trabalho. O legal do rolinho também é que ele te dá uma agilizada, né, Nena? Você repõe. Pronto, a nossa capinha já está revestida. Agora a gente vai fazer a parte interna, ok? Vamos começar primeiro pelo bolsinho, tá? Aqui já tem um pronto. Eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou nessa parte, tá? Nós vamos pegar um pedaço de papel cartão meio centímetro menor do que as capas, ok? E vamos revestir com tecido da mesma forma que a gente fez na capa. Sendo que aqui, ó, vocês podem notar que não tem tecido. Eu vou deixar sobra de tecido só em três partes, ok? Certo. E essa aqui é a parte do bolso. A parte do bolso, eu gosto de deixar um pedaço maior de tecido, porque... Por causa do acabamento, né? Para não aparecer aqui. Exatamente essas duas peças aqui vão formar essa peça aqui. Porque a ideia aqui não é nem a presunção de ensinar, assim, todos os detalhes para você aqui. A ideia é você estar vendo aí no vídeo os contatos da André e depois efetuar esse contato, ok? Aí nós temos aqui já a parte com a presilha. Quem não tiver acesso a essa ferragem, pode estar colocando um elástico aqui que dá para prender o papel, o documento também, tá? Olha como é que ficou atrás. Eu fixei com uma peça chamada balancinha, a gente colocou um rebite, tá? E vamos agora unir tudo isso, tá? Essa parte aqui a gente chama de lombada. É simplesmente um pedaço de papel cartão, que a gente só fez bainha nas extremidades. Aqui nas pontas não precisa, porque já tem... já vai estar embutido. Certo. Ok? A gente vai passar a cola. Como a gente aqui está colando papel, a gente pode passar um pouco mais de cola. Eu gosto de falar para as alunas que a regra é, quando está colando tecido, pouca cola. Quando a gente está colando papel, a gente pode colar um pouco... passar um pouquinho mais de cola. Então, esse aqui a gente vai colar no meio, ó. Tentando deixar a mesma quantidade de... de sobra nas duas extremidades. Com o auxílio da espátula, a gente vai fixar esse papel. É importante colar esse miolinho aqui. Levanta um pouco, mas... É. E mesmo, né? Isso. Primeiro a gente vai forçar bem. Depois que o aqui estiver bem coladinho, aí a gente abaixa, tá? Porque ele tem que retrair aqui na coifa. Por isso a cola é de boa qualidade, né? Sim. É importante usar cola. A cola escolar não serve. Ela não vai dar um... Dar a aderência necessária. Feito a parte do meio, agora é só a gente colar o bolso. Uhum. Tá? A gente tem que olhar aqui qual é... onde é que está a estampa. Tá? Para ficar na mesma posição. Exatamente. Você dá uma olhada aqui e vê que esse acabamento foi feito para dar esse toque, né? Sim. Esse meio centímetro que a gente deixa... Meio de relevo, né? A gente deixa até para proteger a peça. A capa é sempre um pouquinho maior para poder dar esse acabamento. Depois que terminar tem que esperar um tempinho, né? Então, a gente... depois que a gente aplica a cola, a gente vai colocar fita crepe em toda a volta porque o papel cartão fica querendo levantar. Certo. Então, o ideal é a gente aplicar a fita crepe e deixar umas duas horas com o peso em cima. Legal. Então, bota uns livros, coloca o que tiver em casa disponível. A gente vai fazer isso... Sim. Aqui só para realmente colar, tá? Mas é para botar em toda a peça, ok? Para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidades! No vídeo, o seu presente. Nele, em Jesus, estava a vida e está a vida. Ele é a nossa vida. E essa vida é a luz de todos nós. Felicidades! João, capítulo 1, versículo 4. Beleza! Ó, agora a gente vai terminar, que é o procedimento de colar. Não é isso, Andréia? A gente, antes de colar essa parte, a gente vai botar aqui um elástico, tá? Para poder fechar a peça. Agora a gente vai precisar... Olha aí, o elástico colado, que é para fazer... Aqui, Bruno, mostra aqui, Super Bruno, essa... Exatamente essa segurança aqui da pasta, ó. Isso. Você pode estar utilizando fita e fica o que essa imaginação quiser. A pasta concluída fica dessa forma. Nessa imagem, a gente vai para o intervalo e volta já. Voltando com o nosso espaço, olha aqui a proteção que a Andréia sugeriu que você fizesse, para exatamente prender, né Andréia? Sim, a gente tem que colocar fita crepe em toda a volta da peça e após duas horas a gente retira e coloca o pezinho em cima. Enquanto o Super Bruno mostra as peças da Andréia, a gente vai se despedindo e sempre lembrando que os contatos dos nossos convidados, você acompanhou durante a entrevista, durante o artesanato. Lindo, Andréia. Parabéns. Bom, Andréia, gostado. Muito obrigada pela companhia, querida. Que isso, a gente que agradece. Obrigada, Mônica. Prazer, Márcia, estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós queremos muito que você não se esqueça de você, mesmo que a sua opção e o seu desejo tenha sido de ficar cuidando da sua casa e da sua família, que por sinal é algo maravilhoso. Beijo no coração. Paz. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais ameaça, o teu amor Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim